Dentro do ser humano, existe um impasse tremendo entre o que ele quer e o que ele deseja. O que ele quer, geralmente, está mais ligado àquilo que é do bom senso, àquilo que é de todo mundo. O desejo é singular, é pessoal de cada um, é algo que vem de dentro e que move o sujeito. Quando nós agimos em conformidade com o nosso desejo, é muito provável que nós possamos ir muito mais longe do que, de fato, se nós agimos através do querer. Mas para isso, para agirmos em conformidade com o nosso desejo, nós precisamos entender o que é o nosso desejo, entender o que significa o desejo em nossa vida, como esse desejo foi se tornando carne dentro de nós.